Fala galera do Drops de Jogos, nós estamos aqui no primeiro Game Fest aqui na cidade de Serra Negra, interior de São Paulo Evento que tem o apoio aqui do Drops de Jogos com campeonatos de cosplay, temos cartas de Pokémon, concursos e muita coisa bacana Tem Just Dance, tem videogames, board games e muito mais, tá sendo organizado aqui no Serra Negra Esporte Clube Eu estou na frente do local aqui, só para vocês verem, a gente está aqui, a cidade de Serra Negra ali, a ladeira para vocês descerem E olha só gente, o evento tem muitas coisas bacanas aqui, vou colocar a luz aqui para vocês verem Mas olha só, logo na entrada você pode pegar alguns salgadinhos, tem o pessoal da Dortmund também dando cerveja Dando cerveja na verdade não, eles estão vendendo né? E aí vocês podem acompanhar aqui que a gente está fazendo a nossa cobertura O sagum é bem grande, a galera inclusive está fazendo aqui os cosplays aqui que vão para concurso A gente vai fazer também algumas entrevistas aqui dentro com as pessoas que estão com os estandes Aqui vocês podem ver aqui o brasão do Serra Negra Esporte Clube E essa cobertura gente, a gente vai fazer em vídeos curtos E também a gente vai postar lá no canal do Drops de Jogos, a gente vai fazer uma live Explicando os principais pontos do evento, tá? A gente vai entrevistar algumas pessoas que estão visitantes aqui Muita gente bacana Tem aqui action figures, card games, camisetas Muita coisa bacana para você acompanhar aqui no Circuito das Águas no interior de São Paulo Gente, fiquem atentos, curtam, compartilhem o vídeo nas suas redes sociais O evento é gratuito Espero que tenha aí mais edições para a gente poder acompanhar E está disponibilizando aqui de games para a galera jogar A gente tem desde games retro, eu vi a galera jogando Top Gear aqui Até Just Dance e outras coisas bacanas para você curtir de jogos clássicos e jogos mais recentes Gente, até mais! Tchau, tchau!